Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Wadi o vídeo é só um informativo e que eu vou trazer essa novidade para vocês no canal bem breve tá assim que meu cartão novo chegar com o novo logotipo e o novo formato vertical faço um box para vocês verem seu novo cartão está a caminho Olá Wadi o seu novo cartão já está sendo produzido e será entregue no seu endereço cadastrado você poderá acompanhar a previsão de entrega e status do seu novo cartão diretamente no app para continuar fazendo compras online enquanto o seu novo cartão novo não chega você pode usar o seu cartão virtual aproveite para cadastrá-lo nos seus sites app e serviços online preferidos e o cartão virtual tem uma numeração única e que você permite fazer compras sem ter o cartão em mãos além disso você pode bloquear cancelar e reemiti-lo a qualquer momento para começar a usar é fácil aqui dá uma ensinadinha vale lembrar que a sua senha de compras continuará a mesma e nada muda no acesso ao avp Geração de boletos e faturas abraços e equipe Nubank Pronto esse é o novo cartão que eu tô aguardando quando chegar faço um box aqui vai ser inédito em primeira mão então com certeza você é uma das primeiras pessoas a receber vocês virão aqui no canal Oditec então é isso eu tenho parceria com o PagBank quem quiser alguma máquina do PagBank é só acessar os links que eu deixo no canal e executar sua compra e ser feliz Moderninha Smart Câmera na frente, câmera atrás, flash LED e Moderninha X também eu também tenho parceria com a C6 Pay quem quiser a máquina da C6 Pay é só acessar o link e executar a compra tá do PagBank são seis máquinas duas delas das que eu vendo são Android, Smart e X Moderninha X da C6 Pay a máquina será comprada, será sua 12 parcelas de R$35,90 tá outro detalhe de R$34,90 e a máquina terá renegociação das taxas também são várias vantagens que a máquina vai trazer para você tá outro detalhe o débito vai para 1% na redução das taxas para pagar com o dia o crédito vai para 2,19 para pagar com 2 dias e por parcela 0,99 qualquer outra dúvida tire com o Welto lembrando que você tem que ter uma conta que essa conta tem que dar lá para ficar junto a máquina tá é necessário ter a conta não precisa ser do C6 não pode ser de qualquer banco você tem que ter uma conta corrente porque a máquina já vem vinculada a conta você vai dar ao Welto os dados pelo WhatsApp vai dizer que veio do meu canal que eu indiquei e você vai dar os dados para que o Welto faça o cadastro da sua conta a máquina já vem configurada é só ligar e usar eu também tenho peceria com o Mercado Pago quem quiser a máquina do Mercado Pago fica aí o link da Smart Mercado Pago Ponte Smart câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G essa máquina é show de bola rápida bacana é o melhor que o Mercado Pago tem apesar de eu ter as três lá no link vai ter o Adit de Cor aí lá vai ter as quatro máquinas obrigado a todos que compram as máquinas do meu perfil obrigado a todos que se inscrevem no canal obrigado a todos que seguem o canal vamos em frente coisas vão acontecendo breve breve estarei com este cartão aqui que o meu já está em produção é o prazo de 15 dias para fazer o unboxing aqui no canal e vocês veem em primeira mão o cartão novo do Nubank vertical com a nova cor com o novo design com o novo longor do Nubank que continuam no mais cheinho aquele outro não eram os risquinhos agora ele ficou mais encorpado mais bonito e a abertura do aplicativo está bonita o aplicativo está muito bom já andei mexendo usando a cor do aplicativo mudou gente eu dei uma informação errada lá no vídeo meu eu disse que era porque quando eu peguei a lista dos da colocação dos bancos o Nubank aparecia em primeiro lugar continua em primeiro lugar mas eu disse que era oito milhões perdão falando com a atendente eu perguntei a ela ela me disse não são oito milhões são trinta e dois milhões de clientes trinta e dois milhões de clientes que no banco tem trinta e dois milhões de clientes uhul é muita gente viu por isso que é o primeiro lugar então é isso aí gente aqui eu deixo o vídeo para vocês vamos aguardar quando o cartão chegar eu faço aquele unboxing e vou inaugurar só não posso passar cartão em minhas máquinas porque quando a gente passa o cartão do Nubank na nossa máquina o Nubank cancela o cartão tchau tchau se inscreve comenta vamos juntos e um abraço a todos e um abraço e um abraço e um abraço tchau 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 O que é isso?